Fala galerinha, aqui é o Max, mais um vídeo do canal para vocês E antes de começar o novo conteúdo, eu quero agradecer a você e a todos que acompanham aqui o canal Não se esqueçam que tem as promoções da loja Rolando, que está rolando a promoção da corrente Ceramic Speed E a promoção da Mucoff, qualquer dúvida, deixe um comentário aqui que eu explico melhor para vocês Bom, hoje eu vou falar de um produto muito legal que eu recebi aqui na loja para uma consumidora da loja E vou fazer uma apresentação conceitual para vocês da sapatilha TSW Newfit A sapatilha, no caso, é para a série de mountain bike, propriamente dita É um dos modelos com o melhor custo-benefício da fabricante Então, para quem está buscando a primeira vez que vai usar o Clip Ou que quer comprar um produto com uma qualidade legal e com um preço legal Essa é a minha recomendação A série Newfit, ela dispõe de três velcros para o seu maior conforto Então você vai poder ajustar o velcro de acordo com o seu pé, para não te machucar Aqui, no caso, totalmente compatível com os pedais, seja Shimano ou outras empresas Desde que tenha o espaço para encaixe, no caso Todo solado em borracha, de boa durabilidade Lembrando que, como eu disse, é um modelo de custo-benefício, não é um modelo de performance Então, ela não vai ter aquele peso que o usuário fala Poxa, Max, eu queria uma sapatilha mais leve Esse caso aqui, o par dela pesa em torno de 950 gramas O par Então, é para aquele usuário que está querendo aí um excelente produto Sem deixar o preço ir para trás Cores adicionais que ela dispõe Ela vai dispor do verde com preto Ela vai dispor do... Confirmar com a tabela aqui, que eu estou com a tabela na minha frente Então, é o preto com verde, preto amarelo, preto laranja, preto rosa Preto... deixa eu confirmar aqui Ah, preto branco E preto com azul E azul com branco Os tamanhos vão de 37 a 48 Isso é o padrão Europa, tá gente? Então, assim, dependendo da coloração que você tiver desejo Vai ter uma limitação de tamanho No caso do tamanho do pé A questão do tamanho do padrão Europa Como a TSW usa o mesmo padrão da Shimano Então, é bem fácil de poder entender Eu, por exemplo, eu uso o tamanho 42 Brasil Então, a minha sapatilha tem que ser justamente 44 Que é este caso aqui Que a consumidora me solicitou Para quem usa tamanhos menores É só fazer a conta menor Então, vamos supor, ah, eu uso o 39 Brasil Então, é 41 Europa E assim consecutivamente Esse produto, assim como qualquer outro da loja Que vocês já conhecem o procedimento Ele é feito em comenda na TSW Sobre sujeita à disponibilidade do produto Que eu não vou vender sem ter E assim envio para o Brasil inteiro E a garantia da TSW nesse modelo É de 90 dias contra defeito de fabricação Se você gostou do vídeo Compartilhe com seus amigos Se tiver dúvida Não hesite em perguntar Tanto nesse como em outros vídeos aqui do canal E também, é claro Se inscreve aí E convide seus amigos também Max Bike SP A sua bike shop na internet Até mais